E tipo, essa música, tipo, ela fala a realidade, né? Essa música aí é falando a realidade que passou com todo mundo. É, no passado, né? É, no passado. E tipo, muitos, tipo, que nem a música aí fala. Muitos rios deles, né, quando eles estavam, tipo, crescendo na música e ninguém acreditava. Aí hoje os caras tão cantando música tão famosa, né? É, o pessoal não acreditou que ia subir na vida, né? Aí, é o cantor. Subiu lá em cima. Tá ok, lá em cima. Rapaziada, se você gostou do vídeo, assim, mande um like. Deixa o like. O like? Pra fortalecer. Pra fortalecer. Aí fala que você vai gravar um vídeo hoje, um react da música do Pozo do Rudo. Vou gravar um vídeo agora, depois. É, pai. Vamos pra próxima, né? Quem gostou, vamos pra próxima aí. Deixa a palma limpar, pera aí. É o Pozo do Rudo. A cara do prigo. Ela fala que quer crime, eu sou criminoso. Ela perde a zona sua, eu sou criado rudo. Ela fala que me amarrou minha. Vou tomar um agora. O donato não se apaixora. A vacifão, lance ao bicho. Pode fuder comigo, que eu vou fuder contigo. Visão que perigo. Ela gosta de bandido. Na beat é envolvido. Que patricinha duro. Que entra no carro, bicho. Agora vamos dar o giro. Leve ela no saldo, pela mil e o tudinho. Pega a visão como o complexo tá rindo. Como o complexo tá rindo. Minha velha. Só que foi minha velha. Minha velha. Minha velha. Peça ali lindos amigos que estão privados. Lili. Saudade batindo o meu pinto dos criados que não estão mais aqui. Aqui. Lili. Tá na parte de mim. E permanece essa tranquilidade na comunidade. Essa lili dos amigos que estão privados. Lili. Saudade batindo o meu pinto dos criados que não estão mais aqui. Aqui. E as indiferenciadas. Eu tô muito avançado. Elas sentem um falha e querem entrar na minha santa fé. Eles ficam putos, né? Vou fazer o que ele é. Sigo minha vida na fé. Que foguete não dá nós e incomoda. Favelado, chique, empilhar nas notas. Enquanto na blitz, buscando minha bola. Sempre confunda, se nunca não tem droga. Pode revistar, mas tu me fala. O local tá quitado, vai arrumar nada. Me libera logo, quero ir nas gata. Minha vida é muito tensa, varaz revoada. Eu já tô atrasado pra festa privada. Então deixa. Deixa o treinar o passado. Carabarde diz que permanece essa tranquilidade na comunidade. Peça, Lili, dos amigos que estão privados. Lili. Saudade batir no meu pico dos criacos. Não estão mais aqui. Tá aqui. E ele quer chegar. E o mar de tragédio, velho. Fala aí, pai, o que você tá achando da música. Olha pra cá, aí você fala. Essa música aí tá muito bonita, hein? Tá gostando da música? Tô gostando. Tô falando a realidade do que tá acontecendo na vida, né? O que ele tá falando, né? A mesma coisa aconteceu comigo. Morava numa multidade, né? Morava numa favela. Saí da favela. Graças a Deus. Tô morando aqui. Mas eu passei por isso. Muitas coisas. Eu sabia que... Pegava água. Eu pegava água embaixo, na biquinha. Subia no balde. Pra deixar na minha casa, né? Enchia no balde, no tambor. Então eu acho que tem uma coisa que foi. Tá. Muitas coisas que aconteceu comigo. Foi muitas coisas. Já sofri muito subindo, pegando água. Descendo, subindo, descendo. A noite pra encher um tambor de água. Mas graças a Deus eu tô aqui. Descendo a luta. E tipo, essa música, tipo, ela fala a realidade, né? Essa música aí é falando a realidade que passou com todo mundo. É. No passado, né? É, no passado. E tipo, muitos... Que nem a música aí fala. Muitos riram deles, né? Quando eles estavam, tipo, crescendo na música. E ninguém acreditava. Aí hoje os caras tão... Tão cantando música tão famosa, né? É, pessoal, não acreditou que ia subir na vida, né? Aí, é o cantor. Subiu lá em cima. Tá ok, lá em cima. Vamos pro som, pai. Fica perverto. Vem aqui daqui, meu. É, no meu. M.D. baseado para tudo Se pergunta quem é no pretinho Eu não entendo de onde vem tanto din-din Querem saber se a artista ou ti é vagabundo Não vou dizer, pesquisa meu nome no rumo É um nome de trajeto, é da TV ou de TV Quando é a cara do crime, quando senta não se esquece Prosperidade, você quer chumbar da vez Hoje nós faz dinheiro na paz de Deus Que permaneça essa tranquilidade na comunidade Peça a Lili dos amigos que estão privados Lili, saudade bate no meu peito dos cria Que não estão mais aqui, aqui Virei, alvo de inveja, o teu sonho e das tuas amigas Mostrei na prática como se faz, dei a volta por cima Me lembro de todos que riram de mim quando eu comecei É o mesmo que quer meu lucro, sou fluido que eu conquistei Meio quilo de ouro no meu pescoço BMW com banco de coro, pelo menos que eu também bate o morro fora da lei Se não quer problema, então deixa o trem caro passar Se eles falam que tem peito, então manda peitar Que o papo do mano é um só, nós não vai recuar Nós não vai recuar porque tá na paz de Deus Que permaneça essa tranquilidade na comunidade Peça a Lili dos amigos que estão privados Lili, saudade bate no meu peito dos cria que não estão mais aqui Olha, eu gostei da música, quem gostou, deixa o like aqui com nós aqui Pode mandar aí pra cá Alô? Vai, vai, agora fala assim, vamos pra próxima Agora vamos pra próxima, gente Olha aí E aí E aí E aí E aí